E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um Vogue de Viagem. Dessa vez nós estamos em Fortaleza, no Beach Park. Nós viemos aqui com o Autêntico e com o Cronos e com o Júnior e a Úrsula para fazermos vários vídeos para vocês andando nos brinquedos aqui do parque. E parece que o primeiro vai ser o arrepio, que é aquela cápsula que se abre e a gente cai numa queda livre. E eu estou apavorada, não fui feita para isso, gente. Quando eu era mais nova eu era muito corajosa e andava em tudo que é coisa, mas hoje em dia eu tenho muito medo, não sei se eu vou conseguir. E fiquem de olho e acompanhem aqui as novidades do Beach Park. E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlog. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto